Olá, aqui é a Renata Santiago, estilista e diretora criativa do Moda Para Mim. E o grande diferencial do Moda Para Mim é pensar a moda sobre o viés da poesia, da literatura, isso tudo englobando dentro de uma linguagem sustentável, minimalista, e expressando uma mulher descomplicada que ao mesmo tempo é muito complexa. Na verdade, a empresa surgiu com a ideia de trabalhar o autoconhecimento, uma proposta mais voltada para o indivíduo, com foco na psicanálise, mas aliás, a criação. Então o Moda Para Mim não apenas é um ateliê que cria roupas, mas ele também trabalha com consultoria de imagem e estilo e promove cursos aqui em Fortaleza, mas também no Brasil inteiro. Dentro das nossas criações e também nas relações que a gente trava, o Moda Para Mim tem como um pilar forte a questão da sustentabilidade em todos os seus pilares, econômico, social e principalmente a sustentabilidade que eu defendo muito, que é a cultural. Então eu gosto muito de pensar que as nossas coleções que têm um diferencial de ter a arte, a poesia, a literatura, elas falam muito do nosso tempo. Eu acho que o profissional de moda tem que retratar o espírito do seu tempo e eu busco muito isso dentro das criações ou dos cursos que o ateliê costuma ministrar. As minhas maiores inspirações costumam vir das minhas observações do cotidiano, de viagem, dos livros que eu leio. Eu gosto muito de me inspirar na poesia e, na verdade, de tudo aquilo que acaba chamando o meu olhar. O mais interessante das minhas inspirações quando eu crio uma coleção é fusionar as ideias. Às vezes, ler um livro de poesia com algum fato histórico e, através disso, ficcionar e criar novas histórias, novos finais possíveis. Então, eu acho que poderia dizer que dentre as maiores inspirações que eu posso ter vem da questão da palavra, seja a poesia, seja a literatura ou a música. Os grandes desafios para quem tem uma marca autoral é conseguir fazer frente às grandes modificações do que a gente vem vendo na economia, na política, no país, nas incertezas das relações e, a partir disso, usar esse material todo para criar novas estratégias de se posicionar no mercado. Um profissional de moda tem que trabalhar dentro de uma gestão holística de design. Isso engloba não só ficar sentado, criando ou pensando em desenho, mas sim pensar no outro, que é a sua persona, o seu público-alvo, pensar se tem tudo a ver com a sua marca, com o conceito, com o arquétipo daquilo que é criado e, a partir disso, principalmente criar uma nova ideia, uma nova proposta. Então, eu acho que o grande desafio de um modo autoral é criar algo original e, consequentemente, criar um diferencial também para a nossa sociedade hoje em dia. E aí Amém.